Esse suporte aqui, tá joia? Esse tripé, vamos lá! Então vou abrir ele aqui, ó, vem com zilha Aí vem bacaninha, olha lá Você pode abrir por inteiro, tá joia? Ele é reforçado Esse aqui é bem reforçado Ele vem com uma estrutura Bem potente, tá joia? Então essa marca aqui, ela é mais reforçada E você pode estar colocando Seu luminoso, sua câmera Tranquilo que você não vai Ter mal estrutura dela Tá bom? Então vamos falar Como é que ele funciona, que tamanho ele é Em primeiro lugar ele é de 67 a 70 centímetros Ele é fechado Como vocês estão vendo Ele é 7 centímetros, assim Vem com a bolsa, 3 travas Como vocês estão vendo aí, cada trava Você destravou aqui, ó, você vai subir Ela aqui, tá joia? Você destravou aqui, ó, você vai subir A outra parte, tá bom? Então, ó, cada uma parte que você destrava Você sobe alguma coisa, tá bom? Vou aqui, ó, vou subir a outra, tá bom? Então, essa trava aqui também Eu vou fechar aqui a trava, ó Vou colocar aqui, ó, eu vou travar Vamos lá, ó Travei, ó Então ela não sai Eu vou travar, extravar aqui, ó Subir, ó Vamos lá, ó Então vocês estão vendo aí, ó Tá vendo? A fixação Aqui também vem com essa ponta Essa ponta aqui é que você não se cortar Isso aqui também é universal Você tá com qualquer tipo de luminoso De qualquer tripé Qualquer cabeça giratória aí Para as câmeras E para os luminosos Então é universal esse parafuso Tá joia? Eu venho aqui pra você não se importar Tá joia? Então é isso aí Essas travas Essa trava aqui também Pra você abrir Bom, se você não abrir aqui Com ela travar Você vai arrepentar Você vai achar Que você perde Até com deprido Mas não Você vem em primeiro lugar Destrava aqui, ó É o que é mais fácil Destravou Faz isso aqui, ó E com esse outro braço aqui, ó Com essa outra mão aqui, ó Se fizer Quando você abrir um pouquinho, ó Abre mais um pouco Abre mais a trava Abre a trava Pronto Aqui é só você fazer isso aqui, ó Olha como é fácil Prático Ou você pode usar ele assim, ó Até em cima Tá vendo aí, ó Ou você pode usar ele assim, ó Ou assim, ó Praticamente você vai ter Várias maneiras de você utilizar Esse tripete, tá bom? Então eu vou falar pra você Tá? Mais aberto E vou falar aí de fechado Então Deixa na posição que você tem Chega aqui na trava, ó E trava ele, tá bom? Então vamos lá Vamos ver como é que funciona Então vamos lá, ó Isso serve pra qualquer tipo Desses luminosos Câmera fotográfica Então serve pra uma variedade De produtos aí, tá bom? Então também serve também pra Tenho, como se diz Aquelas Serve também pra alguns Microscópios Então esse parafuso Que vem nela aqui Ele é padrão Ele serve pra vários tipos De produtos, tá bom? Então você vai Conseguir colocar aqui Vários produtos Diferentes pra você Se adequando nesse tripé Aqui, tá bom? Então vamos ver como é que ele funciona Olha ele aí, ó Vamos lá Olha lá Vou descendo aqui Pra vocês verem E vou falar aqui dele, tá bom? Ele é reforçado Como eu falei pra vocês Vamos lá, ó Vou descer, ó Certo? As travas dele Como eu falei, ó Ele é bem reforçado Olha aqui, ó Você pode usar ele Mais pra cima Que ele vai ficar Com abertura menor Ou você pode usar ele Mais pra baixo Com abertura maior Pra dar uma estrutura Mais legal No seu produto Pra você fixar bem Lembrando que Esse produto também Dessa marca Ele é bem reforçado Bem bacana, tá bom? Abaixo do link Desse vídeo Tá o link Do nosso site Você pode estar vendo Uma variedade De produtos diferentes Tá bom? Então é isso aí Espero que gostaram da dica Quem gostou Dá seu joinha Se inscreve no canal Vai receber mais atualizações De vídeos novos Sempre postando Alguma coisa diferente Tá bom?